Comidinha boa, pronta, prática e cheia de nutrientes, a gente encontra na Salivari. A Salivari é uma teleentrega de comidas congeladas, super gostosas, mas super gostosas mesmo, e elas já vêm prontinhas para serem servidas. São 8 minutos de micro-ondas, já vêm com acompanhamento e um cardápio, gente, de dar água na boca. E eu fiquei sabendo que a Salivari, essa semana, colocou no seu cardápio mais alguns pratos diferentes, deliciosos e principalmente light. Então, é super prático, não é? Recebe a Salivari em casa, coloca no freezer, em 8 minutinhos está pronto, e a gente come aquele prato de quem ficou uma manhã inteira na cozinha. Enquanto a gente trabalha, a Salivari cozinha para nós. Então, peça já a teleentrega da Salivari.